Um futuro que nos promete desenvolver as nossas potencialidades numa plataforma até mais ampla. O sucesso jamais terá um acaso sendo antes testemunha da nossa capacidade. Oportunidades diversificadas começam com a forte ligação entre Guangdong e Macau e já se vislumbra a sua magnificência. Zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hangqing.